É um projeto que vai contra tudo aquilo que a Constituição de 88 prevê, que a sociedade brasileira quer preservar. Nós começamos a regulamentar, a ter os indígenas a ter acesso aos seus direitos a partir da Constituição de 88. E eles já querem mudar essa realidade, inclusive com um projeto de lei inconstitucional. Fazer com que a mineração tome conta das nossas matas, nossas florestas, nossos piomas. Em Minas Gerais nós sentimos isso. A Vale Privatizada cometeu dois crimes recentemente de barragens. Para o PT é fundamental defender o direito do povo, defender o direito à população indígena, defender a Constituição. É defender o Brasil. A Vale Privatizada cometeu dois crimes recentemente de barragens.